Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, muito bom dia, terça-feira vinte e quatro de outubro de dois mil e vinte e três, seis horas e trinta e três minutos, a edição do RCN Notícias está no ar e vamos aos destaques do primeiro noticiário do dia. A audiência pública é realizada na Câmara de Vereadores sobre a parceria público-privada da iluminação pública para Três Lagoas. Número de pessoas desaparecidas cresce nos últimos anos. Três Lagoas ganha decoração natalina e contagia já os moradores. Em nossos estúdios, vamos falar sobre lixo reciclável. Três Lagoas já arrecadou mais de seiscentas e oitenta toneladas do material reciclável este ano. Quase sete em cada dez brasileiros não conseguem poupar dinheiro. Tempo. Três Lagoas tem uma tarde quente com sensação de quarenta e cinco graus, Celso. Brincadeira, hein, meu amigo? Seis horas e trinta e quatro minutos e vamos aos destaques com a nossa equipe de reportagem. Eu começo com ele, Alfredo Neto, porque a segunda-feira o bicho pegou. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos. Quarenta graus no termômetro no setor policial batendo cem. Após troca de tiros, depois de dupla de assaltantes fazer assalto em Brasilândia, em Três Lagoas, ladrões, inúmeras ocorrências de furto, entre uma delas, na área central, mobilizou três viaturas da polícia militar na caçada a um ladrão. E ainda temos outras informações, inclusive um acidente grave que resultou na morte de uma mulher no trânsito de Três Lagoas, engordando ainda mais as estatísticas negativas sobre o trânsito de Três Lagoas, Israel. Tá certo, Alfredo. É a terceira morte no trânsito de Três Lagoas somente no mês de outubro, tá? Não perca aí as contas, não. Nossa, é que precisa a gente fazer um pouco mais de reflexão quando a gente sai às ruas de Três Lagoas. Seis horas e trinta e cinco minutos, agora quem chega com seu destaque é o repórter Sidney Cardoso. Olá, pra você que acompanha o RNCN Notícias, será que os consumidores estão conseguindo guardar dinheiro na poupança? Já já eu trago mais informações sobre esse assunto. E sobre esse assunto eu já quero chamar aqui a participação dele na bancada de todas as manhãs, meu amigo Antônio Luiz. Quase de sete, quase sete. Isso. De dez. Uhum. Não consegue poupar dinheiro. Pergunta ao senhor, consegue poupar dinheiro? Bom dia. Já respondeu. É, é, é uma situação meio. Você faz parte dos sete. Ó, veja bem, essa coisa de poupar dinheiro, né, não é fazer sacrifício não, tá, gente? É você conseguir pagar as suas contas, os seus boletos, né? Ó. E daí você ter uma, um dinheirinho que? Extra. Extra pra você separar, para guardar isso, não é nem pra fazer festa, não. Pra guardar? Isso, para guardar para um momento mais que pode acontecer, na vida de qualquer um. Eu vou utilizar uma frase. Tá difícil. Eu vou utilizar uma frase, é, muito comum entre as pessoas. Não fui eu que espalhei, não serei eu que irei guardar. Ah, muito bem. Ah, dinheiro. Meu amigo, dá apenas pra sobreviver. É. Não, nem viver, não estamos mais vivendo. Estamos sobrevivem. Muito bem, daqui a pouco então, o Sidney Cardoso chegou a essa reportagem. Interessante, já fica aqui. Vai ser. Inclusive, já fica aqui a nossa enquete. É. Você aí de casa. É. Que está a caminho do trabalho, da escola. Isso. Você consegue poupar dinheiro? Pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, três cinco zero nove sete cinco zero zero. Pode ficar à vontade e responder também na nossas fanpages, facebook.com barra jpnewsms, facebook.com cultura tvc. Vou repetir a pergunta. Você consegue poupar dinheiro? Saiba que de dez brasileiros, sete não consegue. Não é fácil não. Eu, eu, eu já vou, confesso. Você consegue? Estou aqui entre os sete. Hum? Eu estou no meio dos sete. Ah, você também não consegue. Exato. Eu estou no meio dos sete. Olha, precisa de um um exercício aí muito grande e privações. Não que eu queira. Exato. Até tento, né? Mas sempre sobra uns sessenta centavos, uns dois reais ali na carteira. Puxa, vai bem. Hoje já é dia vinte e quatro. Rapaz. Como é que tá o saldo disponível para saque lá? Você abre lá o aplicativo do banco. Cara, o que que você quer aqui? Aparece a mensagem. O que que o senhor deseja? Só isso. Tá difícil, meu amigo. Tá difícil. Vamos lá. Seis horas e trinta e oito minutos. Vamos falar de tempo e temperatura? Vamos lá. A previsão do tempo para esta terça-feira aqui em Três Lagos e as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. A previsão para esta terça-feira aponta calor intenso e céu com variação de nebulosidade. Não está descartada a possibilidade de chuva em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de vinte e cinco graus e a máxima deverá ser de trinta e oito. Em Paranaíba, a mínima é de vinte e cinco e a temperatura máxima de trinta e sete graus. Inocência tem mínima de vinte e quatro e a máxima de trinta e seis. Aparecida do tabuado registra temperatura mínima de vinte e cinco graus e máxima de trinta e sete. Em água clara, a temperatura mínima é de vinte e quatro graus e a máxima poderá chegar a trinta e seis. Seis horas e quarenta minutos, meu amigo, ontem aqui em Três Lagoas, Antônio Luiz, chegamos à marca de quarenta graus Celsius. Rapaz, a coisa pegou ontem, viu? Como se não bastasse a sensação térmica. Foi lá em cima, né? Quarenta e cinco graus aqui em Três Lagoas. Rapaz. Difícil, difícil mesmo. Que calor, que calorão que fez aqui em Três Lagoas. Vamos aproveitar então e abrir a janela do RCN Notícias na manhã desta terça-feira, porque o tempo vai mudar. Tá aí o Astro Rei já mostrando a sua a sua cara, inclusive a mínima registrada nesta manhã de terça-feira foi de vinte e cinco graus, ou seja, já começamos, Totó. Já começou bem. Lá em cima. Lá em cima, é verdade. Já começamos lá em cima. E depois de uma segunda-feira onde o clima... Agora, o Israel. Isso, vinte e oito graus. Neste exato momento. Meu amigo, seis e quarenta da manhã. Vinte e oito graus. Tá bom pra você? Já começamos com sessenta e cinco por cento de umidade relativa do ar. Ou seja, já começa, já o tempo já indo já pro seco. A sensação térmica, por causa dessa pouca umidade, é de trinta graus. Olha aí. A gente já começou bem. Seis e quarenta e um da manhã, com a sensação térmica de trinta graus. Trinta. Há ventos, né? Na cidade, você tá me acompanhando pela TVC e também pelas plataformas digitais, as imagens do nosso repórter Max Silva, que aprendeu muito bem, olha que imagem bonita aí. É um flamboyant, né? É. Há uma brisa, posso dizer assim. Por quê? Há mudança, né? No tempo pra hoje, viu gente? Depois de uma segunda-feira onde o clima literalmente pegou fogo e os termômetros registraram quarenta vírgula nove graus Celsius e olha que Mato Grosso do Sul literalmente foi quente, viu? O ranking das cidades, as top dez das cidades mais quentes nessa segunda-feira, Totó. Porto e Murtinho. Eita. Quarenta e dois vírgula cinco graus, sensação de quarenta e sete. Niumirim, no Pantanal, quarenta e dois vírgula um graus Celsius, sensação de quarenta e sete. Corumbá, quarenta e um vírgula sete graus, sensação de quarenta e seis graus. E fechando aí o top quatro, né? Água Clara, quarenta e um ponto três com sensação de quarenta e seis graus. Três Lagoas aparece na sexta cidade mais quente de Mato Grosso do Sul, onde foram registrados quarenta vírgula nove graus Celsius, com sensação térmica de quarenta e cinco graus. E fechando aí, né? Ribas do Rio Pardo, em top dez, a décima cidade mais quente, com quarenta graus vírgula seis, com a sensação também de quarenta e cinco graus. Literalmente, meu amigo, realmente pegou fogo essa segunda-feira e hoje nós temos mudança no clima, porque a previsão indica aí de tempo estável com sol de variação, de nebulosidade. Mas, ao longo do dia, pode ocorrer mudanças no tempo com probabilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e pontualmente queda de granizo. Em especial, a região sul, a região leste de Mato Grosso do Sul. Ou seja, temos mudança no tempo para hoje à tarde, aqui em Três Lagoas. E essas instabilidades ocorrem devido ao aquecimento diurno, aliado ao deslocamento de cavados e devem afetar aí essas regiões a qual eu citei agora há pouco. Região sul, sudoeste, norte e leste de Mato Grosso do Sul. E de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a mínima registrada, né? Acabamos de falar, vinte e cinco graus. Totó já falou que seis horas e quarenta e três minutos já estamos com vinte e oito graus. Vinte e cinco deve ter sido lá pelas quatro e pouco da manhã. Não, cinco e meia. Cinco e meia, né? Cinco e trinta da manhã foi registrado. Tava vinte e cinco. Isso. Aí, é, bom, agora já estamos em vinte e oito com a sensação térmica de trinta e a máxima pode chegar aos trinta e cinco. Essas chuvas são esperadas no período da tarde aqui em Três Lagoas. Que coisa, hein? É, meu amigo, temperatura lá em cima, efeitos do fenômeno El Ninho e também do querido aquecimento global. Quando falam de aquecimento global, é, o desconjamento das geleiras, ah, mas é lá nos polos, né? Nunca vai atingir aqui. Tá aí o fenômeno em nossa cidade. Por isso, a preservação ambiental se faz necessário. Seis horas e quarenta e quatro minutos e por falar em pega-fogo, meu amigo, que segunda-feira, hein? Começou mal, hein? E eu chamo atenção pra muitas cidades, né? Ontem nós tivemos um ataque de facções no Rio de Janeiro. Nossa, coisa tá feia lá, hein? Enfrentando o estado, no caso, né? O estado. Isso. Tivemos aí um ataque em São Paulo também, uma criança lá na escola e aqui em Três Lagoas também tivemos aí confronto. Não sei se é efeito do calor, mas é muita coincidência, né? Nossa, realmente. Bom, mas vamos para as ruas de Três Lagoas com Alfredo Neto, ele que vai trazer as notícias do setor policial que pegou fogo, meu amigo. Bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso, pegou fogo, foi movimentado. Vamos começar falando sobre um acidente fatal registrado em Três Lagoas, mas para ser preciso, ontem, a vítima que sofreu um acidente grave na manhã de domingo, ficou 24 horas internada no Hospital Auxiliadora e veio a óbito ontem pela manhã ali no HA. A vítima identificada como Maria José, Maria José Nunes Lima Guedes, que tinha 44 anos, estava indo para o trabalho pela Avenida Ranufo Marques Leal em uma moto XR300, quando no cruzamento da Ranufo Marques Leal com a rua Alfredo Justino, ela foi fechada por um carro e acabou sendo arremessada contra o asfalto, sofrendo várias fraturas, foi socorrida em estado gravíssimo pelo SAMU, foi levada para o Hospital Auxiliadora, aonde ficou internada e foi a óbito na manhã de ontem. No período do almoço, o esposo dela foi até a DEPAC, Telegacia de Pronto Atendimento Comunitário, para registrar o boletim de ocorrência do óbito da esposa. Até então, o boletim era de acidente de trânsito. Segundo o esposo da vítima, contou aos policiais civis e, segundo ele, com a cópia do boletim feito pela PRF, Polícia Rodoviária Federal, o carro teria fechado a esposa dele e ela teria sido arremessada. Segundo o marido da vítima, não havia o nome do autor do acidente, por conta da PRF ter relatado que o mesmo não estava lá. Para os policiais, ele contou que é de rotina ele ir de manhã no trabalho da esposa para dar um beijo, desejar um bom dia para ela, tomar um café com ela e depois seguir para o dia de trabalho dele. Ele teria chegado no trabalho da esposa, não teria achado a mulher e teria retornado fazendo o caminho inverso, que é de costume dela. Durante esse trajeto, ele acabou vendo a moto dela no chão, debaixo do carro, a viatura da PRF e várias pessoas em volta. Em conversa com os policiais rodoviários federais, ele não recebeu a informação de que o motorista estaria no local. Para ele, os policiais teriam dito que o condutor, após causar o acidente, teria se evadido do local. Então, seria complicado a identificação desse condutor e que o trabalho teria que ser investigativo pela polícia civil. O acidente ficou do domingo até a segunda-feira, passado aí a vítima agorizando no hospital auxiliadora, onde os médicos tentaram reverter o quadro grave dessa mulher, mas infelizmente ela não conseguiu vencer essa batalha e foi a óbito após vários traumas toráxicos e craniano. Agora, o inquérito foi aberto pela polícia civil, que vai investigar o caso e tentar ouvir o motorista desse carro, que estava num carro de empresa, numa empresa terceirizada de uma fábrica de papel e celulose e vai tentar levantar. O que aconteceu? O porquê esse nome do motorista não estava no boletim de registro da Polícia Rodoviária Federal e a polícia trabalha tentando localizar imagens de circuito interno do comércio em volta para tentar esclarecer o que de fato aconteceu para que essa mulher fosse fechada, fosse arremessada contra o solo e sofresse vários ferimentos indo a óbito na emergência do Hospital Auxiliador. Israel. Ô Alfredo, é uma notícia triste para o nosso trânsito e aqui eu sempre vou lembrar das duas mortes das ciclistas, né? No Paranapungá, envolvendo ali o caminhão de lixo, depois daquela senhora na Ranufo, onde foi fazer a conversão da carreta, não estou querendo questionar a conduta dos motoristas, mas sim das vítimas desse trânsito caótico, desse trânsito perigoso que é aqui em Três Lagoas. Agora, o que me chama atenção é que este cidadão que estava conduzindo esse veículo no acidente que vitimou essa senhora foi no domingo. Ele estaria trabalhando, já que o carro é de uma empresa que presta serviço para a indústria de celulose e muito me chama atenção também, como você mesmo aí questionou, por que que o nome dele não estava no boletim de ocorrência, Alfredo? Então, Israel, durante a reportagem, algumas pessoas questionaram esse motivo. Era seis horas da manhã, esse carro estava a serviço ou não? Da onde esse condutor estava vindo? Eu tentei ligar ontem para a empresa proprietária desse carro, que alugou, na verdade alugou, que esse carro é alugado, a empresa que presta serviço para a fábrica de celulose e papel, mas o telefone não foi atendido durante o período da tarde. Uma mulher comentou nas nossas redes sociais que o condutor ficou o tempo todo lá acompanhando a ocorrência, conversando com a polícia, mas ontem eu conversei com o esposo da vítima, conversei com os colaboradores dessa fábrica de papel e celulose que estavam lá registrando o boletim de ocorrência, eles registraram o boletim de ocorrência durante a tarde. Eu havia acabado de sair daquela ocorrência do confronto policial, estava lá na DEPAC acompanhando o registro da ocorrência, mas lá não foi dado o nome, foi passado o papel da PRF para os policiais civis para anexar no boletim de ocorrência e quando é assim, como é um inquérito de homicídio, por mais que seja doloso no trânsito, sempre tem ali o nome do autor ou suspeito para que a polícia saiba com quem começar a conversar e levantar as informações. Então, não tem o nome do suspeito, não tem nome de autor e no boletim a vítima deixou claro que, para ele, os policiais rodoviários federais haviam dito que, após o acidente, o motorista do carro havia se evadido. Talvez ele possa ter ficado de lá observando de longe, não se manifestado, mas isso também caracteriza a omissão de socorro. É claro, o motorista, o condutor que se envolve em acidente, para escapar de uma investigação de acusação de omissão de socorro, é preciso estar no local, fazer a participação ligando para os órgãos competentes, resgate, polícia, se prontificar para os policiais, identificando ou, se caso ele está sentindo ameaçado, ligar para os policiais militares, rodoviários federais ou para os socorristas, informando que ele estava envolvido no acidente e está em tal local por conta de temer pela própria integridade, para que os policiais consigam identificá-lo e não o acusarem de omissão de socorro, como vai acabar sendo caracterizado, já que no campo suspeito não tem o nome dele e a vítima, o esposo da vítima foi claro, sucinto em colocar que para ele os policiais rodoviários havia dito que o motorista após o acidente havia se evadido do local e no documento na guia passada pela PRF para a vítima, para que ela pudesse entrar com os recursos necessários, não havia ali a identificação do condutor participante desse acidente que resultou na morte dessa mulher, Israel. É meu amigo, difícil, você que está saindo da sua casa de repente para ir para o trabalho, levar as crianças na escola, no carro, moto, enfim, muito cuidado neste trânsito caótico de Três Lagoas e a gente sempre vale reforçar porque as vias aqui em Três Lagoas, a maioria delas são bem sinalizadas, o grande X da questão dessas fatalidades, desses acidentes, dessas mortes, chama-se condutor, isso mesmo, nós mesmo, somos os responsáveis por esse índice de mortalidade dentro de um trânsito, né, tão caótico como que é de Três Lagoas. Ninguém respeita ninguém, ciclistas pedalando sem atenção, motociclistas abusando da velocidade, eu vejo motoristas de carro parando em fila dupla como se nada tivesse acontecendo, sabe, com a cabeça no mundo da lua. Gente, no trânsito é a atenção redobrada e mais uma vez, o que tem de motorista dirigindo e falando, mexendo no celular, brincadeira, viu gente, brincadeira. Ô Alfredo, daqui a pouco você volta com mais notícias do setor policial porque foi movimentado a segunda-feira, viu meu amigo? Seis horas e cinquenta e quatro minutos, vamos de notícia. O número de pessoas registradas como desaparecidas em Três Lagoas tem aumentado ano após ano. Da última vez que falamos sobre este assunto aqui, em abril, os casos já chegavam a dez. Agora eles mais que dobraram. Confira na reportagem do Emerson William. Uma pessoa pode ser dada como desaparecida quando ela se ausenta de uma forma incomum. Por exemplo, quando ela não chega no horário em que se normalmente costuma chegar, quando não aparece e não avisa sobre algum imprevisto, ou quando não é encontrada em lugar algum, como em casa, no trabalho, escola, entre outros ambientes que fazem parte do cotidiano. Nestes casos, um boletim de ocorrência deve ser registrado e pode ser feito mesmo que não tenha completado vinte e quatro horas. Como explica o delegado da Polícia Civil de Três Lagoas, Ailton Pereira. Pela nossa legislação, não existe prazo para registro do boletim de ocorrência. Se deu por falta do parente, doente, querido ali, o que a família tem que fazer? Imediatamente procurar a delegacia registro do boletim de ocorrência. Não existe aquele negócio que tem que aguardar 48 horas, 24 horas, não. O policial que atender esse familiar tem que registrar o boletim de ocorrência na hora. Importante também que quem vai registrar o boletim de ocorrência leve as características físicas do desaparecido, tipo de veste que esse desaparecido saiu de casa, se tem por hábito fazer isso, isso ajuda bastante. Porque com o registro da ocorrência são acionadas todas as redes, todas as forças de segurança, isso ajuda muito a localizar. O número de pessoas registradas como desaparecidas no município de Três Lagoas tem crescido a cada ano. Entre 2020 e 2023, as ocorrências aumentaram em 80%. Só neste ano, entre os meses de janeiro e outubro, 47 pessoas entraram nesta estatística, se igualando ao patamar de todos os casos notificados em 2022. O mês de setembro foi o que mais registrou desaparecimentos, ao todo foram nove ocorrências. Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul apontam que o perfil de desaparecidos é composto por homens adultos entre 20 e 59 anos de idade. A partir do registro, a Polícia Civil passa a atuar na busca e localização da pessoa em situação de desaparecimento, através das informações prestadas no depoimento. O alerta é emitido para as forças de segurança de todo o país. Caso seja encontrado em um local distante de sua residência, a Polícia Local é informada e, a partir daí, são tomadas as medidas cabíveis junto à família da pessoa localizada. Apesar do número elevado, os casos podem estar super notificados, como explica o delegado. O que acontece? Muitas vezes a pessoa desaparece de casa, o familiar procura a delegacia para o registro do boletim de ocorrência, né? Apesar de orientada no caso de retorno desse desaparecido para casa, procura a delegacia para dar baixa no boletim de ocorrência, isso não ocorre. Então fica esse número em aberto. Diversos fatores podem ser levados em conta quando uma pessoa desaparece, entre eles, crimes que são cometidos por outras pessoas contra a vítima. No entanto, em Três Lagoas, na maioria das vezes, como aponta a polícia, os casos ocorrem devido ao abuso de entorpecentes. Nessas circunstâncias, o melhor método para evitar essas ocorrências é uma aproximação e acolhimento dessas pessoas por parte da família, primeiramente. É importante conversar, saber por quê, por qual motivo esse parente, esse familiar vem saindo de casa, né? Tentar ali manter o melhor possível relacionamento para que se evite isso, porque realmente dá muito trabalho, é muito perigoso, principalmente se for usuário de droga, ele frequenta locais aí perigosos. É importante tentar trazer essa pessoa que tem esse hábito de desaparecer para o convívio familiar com mais conversa, trazendo ela para o lado da família, entendeu? Os dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado também revelam que 60 pessoas foram localizadas em 2023 na cidade de Três Lagoas. Este número pode incluir pessoas que desapareceram em outras cidades ou estados, mas foram encontradas através da polícia local. Tá aí, né, gente? Assim que notar aí, perceber aí o desaparecimento, registrar o boletim de ocorrência para que a polícia civil possa tomar as medidas possíveis. Seis horas e cinquenta e nove minutos, vamos de uma notícia boa. Olha que notícia boa para os professores. O governador Eduardo Riedel sancionou a lei complementar número trezentos e dezoito de dois mil e vinte e três, que estabelece o reajuste salarial dos professores efetivos do Estado. Os professores efetivos da rede estadual de ensino, com carga horária de quarenta horas semanais, vão passar a receber onze mil novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos, que é o maior salário para o professor no Brasil na educação básica. Na tabela salarial do magistério, quarenta horas aula da rede estadual de ensino, traz o vencimento inicial e a remuneração com os adicionais agregados por tempo de serviço. Evolução na carreira. Para professores com habilitação de magistério, superior, pós-graduação e mestrado, o projeto de autoria do Poder Executivo, com a previsão de reajuste salarial de catorze vírgula noventa e cinco por cento aos professores efetivos, foi entregue à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul no início de outubro e tramitou em regime de urgência. A legislação também prevê que entre os anos de dois mil e vinte e quatro a dois mil e vinte e seis, as tabelas de subsídios de que tratam o CAPTU deste artigo serão aplicáveis os mesmos índices da revisão geral concedido às demais categorias de servidores do Poder Executivo Estadual, conforme definido em lei específica. O reajuste é retroativo a primeiro de outubro, que será pago no início de novembro e contempla vinte mil cento e quarenta e seis professores efetivos, incluindo treze mil e oitenta e dois aposentados. Os catorze mil e noventa e cinco por cento corresponde ao índice fixado pelo Ministério da Educação para a correção do piso nacional do magistério. Outro ponto da lei complementar que foi publicada no Diário Oficial de segunda-feira do Estado é relativo à integralização até dois mil e trinta e dois, sempre no mês de outubro e nos percentuais correspondente ao piso salarial profissional para os profissionais do magistério, estabelecido pela lei federal número onze mil setecentos e trinta e oito de dois mil e oito com início a outubro de dois mil e vinte e sete com noventa por cento. Sete e dois, Totó e aquele recado especial pra gente. Vamos lá, já imaginou aí produzir a sua própria energia, seja ela residencial, empresarial, industrial ou rural, pois a Três Lagoas Solar tem a solução pra você, com uma equipe inclusive própria, pra instalação com profissionais especialistas. A Três Lagoas Solar possui aí já mais de duzentos projetos instalados e clientes cem por cento satisfeitos. A Três Lagoas Solar é referência em energia solar. Então solicite aí um orçamento pelo WhatsApp meia sete nove nove oito nove cinco 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 sete meia vou repetir três Lagoas Solar. WhatsApp é o meia sete nove nove oito nove cinco 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 sete meia. Israel. Sete horas e três minutos, lembrando que a nossa pergunta, né, pra você que está nos acompanhando é de dez brasileiros, quase sete, não conseguem poupar dinheiro e você consegue guardar ali um dinheirinho para o mês que vem, participe conosco, mande sua mensagem para o três cinco zero nove sete cinco zero zero ou claro, a rede na no Facebook ponto com barra JP News e também Facebook ponto com cultura TVC, por onde lá está a Yara Brandão, bom dia a todos, tenhamos um dia abençoado por Deus, obrigado. A Selma Carneiro tá lembrando da dupla atenção no trânsito de Três Lagoas que está cada vez mais difícil, meu amigo tenente Cândido também está aqui conosco, a Sayuri, a Selma, diz o seguinte, nos dias de hoje pagando os boletos em dia já é muito gratificante. Boa Selma, verdade, conseguindo pagar os boletos. É, fechando o mês aí. Pelo menos os boletos, o resto a gente vive respirando, né? É verdade. Alívia Oliver também, bom dia ligadinha, a Cleo Mariano, uma ótima terça-feira, o Cícero Flamenguista também, a Mar Regina Santos, bom dia e as diz Meire Aparecida, abertou do Bom Dia Israel, que no meu bairro Santa Rita, entrei Marcelo Dias, ah, tá falando a iluminação pública que está queimada, que ela já entrou em contato com a companhia de energia elétrica e não consegue falar com ninguém. Muito bem, atenção a companhia Neo Electro, se alguém estiver nos ouvindo, lá na rua Maria Guilhermina Esteves, no bairro Santa Rita, entre as ruas Maria Guilhermina Esteves e Marcelo Dias, está sem iluminação pública. Daqui a pouco nós vamos falar aí justamente disso, numa audiência pública que aconteceu ontem à noite na Câmara, para falar aí da PPP, da iluminação pública. É já já. Não sai daí não, eu volto. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção, na Capitão Olinto Mancini 3.565. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3.565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Descubra o Cicobi Metalcred da Rua Munir Tomé, a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos. Sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%. Consulte-nos. E mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Três Lagoas Solar, reduz a sua conta de energia em até noventa por cento. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até oitenta e quatro vezes com carências de até noventa dias. Três Lagoas Solar, gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse trêslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp. Nove, nove, oito, nove, cinco, 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 sete, meia. RICN Notícias 7 horas e 8 minutos desta terça-feira, 24 de outubro de 2023. A nossa pergunta é, cada dez brasileiros, sete não consegue poupar. E você, manda pra gente a sua mensagem, eu quero saber aí, 3509-7500. E também nas redes sociais, facebook.com barra jpnewsms, facebook.com cultura tvc. Sete e oito, e vou direto para as ruas de Três Lagoas, desde o início do nosso telejornal aqui, dizendo que o bicho pegou no setor policial e realmente, hein, Alfredo? Mais ocorrências policiais. Bom dia novamente. Olá, bom dia novamente, Israel. É, foi um dia ruim para a bandidagem. Um dia próspero, bom para a sociedade, o cidadão de bem. Ontem tivemos, no início da manhã, um rapaz que fez um furto, foi abastecer a moto furtada do lado de um policial militar que estava de folga. O rapaz aí, o suspeito desse furto, estava com essa moto Honda Bis 125 no início da manhã de ontem, quando foi fazer o abastecimento da moto num posto na BR-262, na saída para São Paulo. Enquanto ele estava parado abastecendo a motocicleta furtada, um policial militar que estava de folga, estava abastecendo o carro também do lado, verificou aquele cidadão, reconheceu por diversas vezes realizar abordagens a ele e até prisões por conta de crimes de furto e tráfico e resolveu fazer uma pesquisa com a placa do veículo, já que ele não tinha veículo. Durante essa checagem, esse policial militar de folga descobriu que a moto era produto de furto, ligou no telefone 190, pediu apoio de uma viatura e realizou a prisão do homem em flagrante até a chegada da viatura do pelotão de trânsito. Duas viaturas foram necessárias irem até o local, uma do pelotão de trânsito para rebocar a moto até a DEPAC e a outra da rádio patrulha para levar o homem dentro do camburão até a delegacia. Para os policiais, ele confessou o crime de furto, sabia que era furtado, em que ele que teria furtado essa motocicleta, porque ele estava passando na rua, viu a moto com a chave no contato, dando bobeira, ligou e foi embora. E ao perceber que a moto estava acabando a gasolina, teria parado para abastecê-la e chegar até o ponto de destino que ele seguia. É, felizmente, o azar do ladrão foi a sorte da vítima, que teve o veículo recuperado, do policial que teve o tirocínio e conseguiu perceber ali uma situação inusitada, onde uma pessoa já, com várias passagens, estava com o veículo suspeito, resolveu fazer a checagem e, como diz no jargão policial, na gira policial, bingou, berrou. Aí foi só dar a voz de prisão e pedir apoio da rádio patrulha e do pelotão de trânsito, Israel. Pois é, hein? Que coisa. Eu fico pensando, sabe, doutor, você trabalha tanto, paga seus impostos, a carga tributária é grande, você tem imposto, conta de luz, conta de água, compra uma moto, financia uma motocicleta, aí você começa a pagar motocicleta para trabalhar. Ali é seu veículo que você consegue ter de casa para o trabalho, do trabalho para casa e alguns momentos de lazer que aquele veículo te proporciona, né? Alguns momentos. Não é? Não é muito. Aí vem o salafrário e ó, na mão grande, leva. E muitos se dizem no direito de fazê-lo. Que barbaridade, viu? Que barbaridade. Esse aí tomou aí de do lado policial. Parabéns ao policial que estava lá, atento, né? Mesmo de folga, atento aí. Alfredo, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco você volta lembrando, viu, gente? Daqui a pouco o Alfredo vai trazer detalhes da morte de dois bandidos, bandidos, depois de um assalto a uma relojoaria lá em Brasilândia. Eles vieram para Três Lagos, só que no meio do caminho, lá estava a força tática aguardando. Venha, chuchu. Vem, chuchu, que você vai tomar aí. Foram para o Beleléu. Já estão queimando no inferno, uma hora dessa. Bom, mudar de assunto? 7 e 13? Gente, a Receita Federal abre a partir das 10 horas desta terça-feira, horário de Brasília, para o lote residual para restituição do imposto de renda de pessoa física de outubro de 2023. O crédito bancário para 354.509 contribuintes será realizado no dia 31 de outubro no valor de R$ 643.259.756,29. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet, clicar em meu imposto de renda e em seguida consultar a restituição. Do valor total de mais de R$ 427 milhões se refere a contribuintes que têm prioridade, sendo 6.106 idosos acima de 80 anos, 54 mil contribuintes entre 60 e 79 anos, 6.491 com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave, 16.874 contribuintes cujo maior fonte de renda seja o magistério e, por fim, 119 mil e 40 pessoas que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via PIX, onde foram contemplados 151.560 contribuintes não prioritários. O depósito, viu gente? A restituição será depositada na conta bancária, informada na declaração do imposto de renda de forma direta ou por indicação de chave PIX. Por algum motivo, o crédito não for feito, como no caso de conta informada desativada, os valores ficam disponíveis para o resgate por até um ano no Banco do Brasil. Neste caso, a pessoa pode reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo portal do Banco do Brasil ou ligando para a central de relacionamento do Banco do Brasil por meio dos telefones 4004-0001. Caso o contribuinte não retire o valor de sua restituição no prazo de um ano, deverá requer pelo portal ECAQ, disponível no site da Receita Federal e acessando aí o menu Declarações, Demonstrativo, Meu Imposto de Renda e clicando Solicitar Restituição. Está aí, então, a partir das 10 horas, a consulta para a restituição do Imposto de Renda. Vamos falar agora da audiência pública que aconteceu ontem à noite, sobre a aprovação dos vereadores do Executivo na Lei 4.015, que autoriza a delegação de uma PPP para este fim em Três Lagoas. O presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, destacou a sequência desses projetos de modernização para iluminação pública. Confira. Realmente, nós estamos aí cumprindo o rito, né, de toda essa aplicação de uma parceria público-privada com a Prefeitura e alguma empresa vencedora de um processo licitatório para que a gente consiga realmente modernizar ainda mais o nosso município. Nosso município, que juntamente com o prefeito Ângelo Guerreiro, iniciou todo um processo de macro-drenagem, depois pavimentação asfáltica e agora não há dúvida que a sequência desse desenvolvimento é a iluminação pública. E é através de toda essa parceria, dessa parceria público-privada que a gente vai conseguir modernizar, colocar as melhores lâmpadas de LED, avançar todo o parque iluminatório do nosso município e com isso realmente dar mais segurança para todos. Nós vamos aguardar, nós não temos como ter valores nem empresas, porque tudo isso é um processo licitatório que primariamente vai passar por todos os ritos, sendo um deles a audiência pública. Então, conforme vai andando, é que a gente vai conseguir depois de vencimento de todo esse processo, ter as empresas parceiras. Qual que é o próximo passo depois da audiência pública? Todo o entendimento para que seja feito e escrito o termo de referência, para que você consiga aplicar todo esse processo no processo licitatório. Pois é, e sobre essa audiência pública que aconteceu na noite de ontem, sobre a parceria público-privada que irá escolher por meio de licitação a empresa responsável por modernizar a iluminação pública de Três Lagoas. A nossa equipe de reportagem acompanhou aí essa audiência, né? E falamos com o secretário de Infraestrutura, Transporte e Trânsito que falou da necessidade da Prefeitura buscar essa parceria para os serviços de iluminação, assim como o da Gizmeire Bertoldo que reclama da falta de iluminação na rua da Casa dela. Vamos conferir aí a declaração do secretário Osmar Dias. O intuito dessa audiência pública, na verdade, é mostrar à população a necessidade que hoje se tem de fazer uma PPP. Uma vez que no rito das licitações convencionais que nós temos, que já tivemos as experiências, que não está dando certo, porque você não consegue agregar o serviço que Três Lagoas necessita hoje. Primeiro, a gente precisa atualizar o parque, atualizar a cidade. O Brasil está trabalhando em cima disso, cidades pequenas como Água Clara já está com 96%, a gente já andou conversando com a prefeita de lá, já passou para LED. Três Lagoas, uma cidade desse porte, ainda estamos aí com 30% só da cidade que está contemplada em LED e o restante ainda é vapor de sódio. Então, é assim, hoje, essa audiência pública é mostrar para a população que é possível fazer essa parceria público-privada, que é a PPP, e trazer para Três Lagoas vários serviços. Serviços esses são o quê? Um exemplo, a gente tem vários bairros ainda que no passado não se cobrava infraestrutura, que é pavimentação, iluminação, esgoto, água, isso aí são os básicos, mas a iluminação ainda está bem precária. Temos vários bairros aí que não foram contemplados e quando a Electro passou esse passivo para Três Lagoas, veio junto. Então, essa é a necessidade da gente trabalhar em cima disso e, através da PPP, a gente vai poder atualizar o parque, transformar a cidade em uma cidade mais clara, porque os LED já foi comprovado que é bem mais claro, mais econômico, isso aí a gente vai ter uma redução também de gasto e a gente vai poder também dar o quê? Esse apoio à população. Suponhamos que você mora numa rua que não tem iluminação, você vai passar isso aí, depois a gente vai estar apresentando que vai ter os centros operacionais, vai ter aplicativos que a população pode interagir junto à empresa e vai fazer a solicitação. Automaticamente, dentro do que a gente vai apresentar, já tem isso em saldo. A empresa vai lá, vai fazer a expansão de rede, puxar energia, instalar um poste, pôr uma lâmpada para a comodidade da população. Agora, secretário, uma das maiores reclamações da população, no entanto, é a falta de iluminação pública. A conta chega, inclusive, cobrando, mas não se tem aí o serviço. Essa audiência também já vai discutir, o senhor mesmo disse, de 21 mil pontos. É realmente para levar iluminação pública a todos os bairros? Exatamente. Dentro do que a gente vai propor aqui, é levar iluminação a todos os bairros, a todos os bairros que necessitam. Porque dentro disso aí, a gente tem ampliação de rede, melhoria de rede, instalação de novos pontos, a troca por LED. Então, é serviço completo. Bom, vamos aguardar, né? Então, mais o próximo passo e a processo de licitação para que essa empresa possa vir para Três Lagoas e prestar o serviço digno a vocês que estão nos acompanhando, que é a população de Três Lagoas. Sete horas, vinte minutos, Antônio Luiz e aquele recado especial. Vamos lá, porque eu vou falar da cooperativa de crédito Cicobi Metalcred, onde é a melhor opção financeira da região e tem alguns motivos para eu dizer isso. É a única cooperativa com dez dias sem juros no cheque especial, tem também as menores taxas da região, o atendimento é diferenciado, tem muito mais. Quer saber esse muito mais? Então, faça uma visita na Dr. Munir Tomé 764, é Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Muito bem, sete horas e vinte e um minutos, Três Lagoas já arrecadou mais de seiscentas e oitenta toneladas de material reciclável este ano. Olha só que coisa boa, né? Por falar nisso, estamos na semana do Lixo Zero, viu, Sr. Totó? Isso. Não se esqueça, faça você também aí sua campanha no bairro, não espere pela prefeitura. Inclusive no condomínio onde eu moro, ali no residencial, todo mundo faz a separação, inclusive tem até uma parte lá que é da prefeitura que foi colocado para a gente fazer. Aquilo que é reciclável é separado, todo mundo faz, tem essa consciência. Pois é, lá no meu condomínio também tem. Inclusive quando existe o lixo reciclável, está misturado ali no doméstico, o pessoal briga, chama a atenção e tem que fazer o correto, fazer a nossa parte. E não é difícil, né? Não é, fácil, fácil. Mas isso é tema de assunto para o próximo bloco, então fica aí conosco, tem mais RCN Notícias. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira que cresce junto com você E estoque materiais para construção Na Capitão Olinto Mancini 3.565 RCN Notícias Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora Um dia para reunir toda a família e amigos Para saborear uma deliciosa costela de chão Curtir boa música e se divertir Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix A partir das 11 horas Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba E colaboradores do hospital O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região Informações pelo WhatsApp 99206-2604 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3.565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente! Sol, a fonte de energia mais abundante do planeta Energia solar fotovoltaica A fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo Três Lagoas Solar, empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia, conhecimento e inovação Três Lagoas Solar Rua Luiz Correia da Silveira 934 WhatsApp 998955576 www.treslagoasolar.com.br Descubra o Cicobi Metal Crédito da rua Munir Tomé A cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos Sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros E aplicações financeiras com rentabilidade de até 115% Consulte-nos e mais! Temos horários diferenciados para te atender Venha para o Cicobi Metal Crédito e faça parte dessa experiência incrível Muito bem, 7 horas e 25 minutos Eu estou recebendo aqui em nossos estúdios a Maísa Queiroz da Costa Ela que é a diretora do Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio Tá certo? Bom dia Bom dia, bom dia a todos Obrigada aqui pela participação, pela abertura Vamos falar nessa semana do lixo zero Nada melhor do que falar lixo comum e reciclável Ainda é um desafio para Teres Lagoas, Maísa? Sim, céu Sim, infelizmente a gente não sabe se é cultural Se falta de conhecimento Mas infelizmente a adesão da coleta seletiva é bem baixo Representa em torno de 3% de toda a geração de resíduos sólidos aqui do nosso município Mesmo com as 680 toneladas? Sim, que diminuiu infelizmente pós-pandemia Nós arrecadávamos em média de 100 a 110 toneladas mês até 2020 E em julho de 2021 foi um dos dados mais baixos Se não me engano nós recolhemos apenas 68 toneladas no mês Agora nós voltamos para a casa dos 80 O que ainda é muito baixo, né? Para uma geração e para um nível cultural e desenvolvimento do nosso município, né? Então nós, a secretaria, a gente tenta estudar o que pode acarretar nisso Porque Teres Lagoas é muito bem abastecida em todos os sentidos da gestão de resíduos sólidos do município Então a gente tem ações fortes junto às escolas, junto aos projetos sociais, junto às instituições As ações nossas de educação ambiental E mesmo assim a gente considera bem baixo a adesão à coleta seletiva Ou seja, a campanha de educação existe Sim, existe e muito forte, né? A gente tem um apoio da rede municipal de ensino, da assistência social junto aos projetos Igual essa semana nós estamos tendo as ações todos os dias e sempre envolve A gente busca envolver crianças porque é a nossa esperança, né? O futuro, né? Até muitas crianças acabam ensinando os próprios pais dentro das suas residências Então a gente tenta, fortalece bastante, bem bastante mesmo Para chamar atenção e conscientizar as pessoas Não só da importância da preservação do meio ambiente Mas pelo sustento das famílias que recebem esse material na cooperativa Agora, Maísa, quantos por cento de Três Lagos recebem, né? Eu costumo dizer que é a sacolinha verde que indica que é para colocar os resíduos recicláveis Então, o perímetro urbano todo é abastecido pela coleta seletiva A área central, você fala, né? É, o perímetro urbano não é assistido tipo o Arapuado, o Instituto de Garcias, as áreas rurais Agora, Três Lagos no seu perímetro urbano todo Então às vezes, ah, Maísa, eu não recebo Ou é recente, ou é um loteamento novo Ou é abertura de vias novas Então daí é só estar entrando em contato Com a própria empresa que faz a coleta Pelo telefone 3524-8350 E está solicitando, passando o endereço da sua residência Que eles vão até o local e entregam o saco verde para você ver Ou seja, todos os bairros, então, tem a coleta normal do lixo E também tem o caminhão que faz a coleta reciclável Isso, a coleta convencional, ela acontece de segunda a sábado No centro são todos os dias E no bairro Novo Oeste também Pela alta demanda lá da geração de resíduos A gente teve que também alterar Então são os únicos locais que recebem coleta convencional todos os dias Os demais bairros são três vezes na semana E a coleta seletiva também, segunda a sábado Apenas no período diurno Passa uma vez por semana em cada setor, né? Que são vários bairros que compreendem a setorização do nosso município Mas independente ou não de receber essa sacola, né? A pessoa consegue fazer a separação em casa Sim, consegue O saco verde é mais um estímulo, né? Ele foi incluído na implantação da coleta seletiva em 2014 Dentro do programa de educação ambiental Para dar um estímulo para a pessoa, né? Ser fácil Porque são poucos os bairros que coincide a coleta convencional com a seletiva A gente tentou setorizar de uma maneira que realmente Até para não confundir o cidadão Só que alguns bairros coincide Então a gente coloca aquele saco verde Até para o caminhão da coleta não pegar o saco errado Nesse determinado bairro Mas se você colocar o seu resíduo no dia da coleta seletiva Que não é convencional O caminhão passar e vai pegar Mas mesmo assim a gente vai, tipo Liga, entra em contato com a gente Que a gente leva o saco verde até você Agora essa retirada desse lixo reciclável O que ele representa? Principalmente lá para o aterro sanitário Primeiro aumenta a vida útil do nosso aterro O aterro sanitário é uma obra de engenharia muito cara Muito complexa A operacionalização de um aterro não é barato Tem todo um sistema de controle ambiental Quanto aos efluentes O chorume que a gente chama Então tem o tratamento Tem as lagoas Tem o próprio monitoramento Tem todas as condicionantes do licenciamento ambiental Então é uma obra de engenharia complexa E muito cara Então aumentando a vida útil Isso diminui os custos da administração Com esse aterro Vou alongar Então ao invés de eu ter que abrir novas valas Num período curto Não, né? E sem falar da parte de preservação ambiental, né? Porque todo tipo de resíduo Ele tem a sua decomposição Então você separando o lixo Você destinando de maneira correta O tipo de resíduo Você contribui Tanto com a qualidade de vida das pessoas Saúde pública Mas também com a preservação do nosso meio ambiente Ainda mais se falando de uma cidade Que é banhada por dois rios Que temos aqui O rio Sucuriú O rio Paraná Poluiu o leisol freático De três lagoas E sem falar das nossas lagoas, né? Nós moramos aqui nas nossas lagoas As pessoas têm mania de jogar Sua bituquinha de cigarro Pela janela do carro Joga uma latinha Joga um saquinho Daí venta Chove, carreia Vai parar tudo nas nossas lagoas E consequentemente Nos códigos Que às vezes Muitas vezes Desagam nos nossos rios Pois é Muito triste E a pessoa precisa ter essa consciência, né? O que falta é a consciência A gente percebe que sim, né Israel? Às vezes Pessoa de idade Questão cultural Não sabe Muita gente às vezes Conversa comigo Que não sabe Que existe uma cooperativa Sabe que tem a coleta seletiva Mas não sabe o destino Então às vezes A pessoa se comove Quando sabe Da existência de uma cooperativa Porque são 20 famílias Que sobrevivem Só desse material Então depende Da coleta seletiva Para sua subsistência Então às vezes As pessoas também Se não conscientizar Pela parte de preservação ambiental Que sejam sensíveis A essas famílias Que dependem Eu ia até te perguntar Justamente agora Essa cooperativa Quantas famílias Estão sobrevivendo Ali daqueles resíduos? São 20 famílias Faz a separação Eles recebem Isso Eles fazem toda a segregação A triagem Tem as esteiras As prensas Por tipo de material mesmo Tanto tipo de plástico Tem o plástico mole Tem o plástico mais duro A sacolinha plástica O plástico que eles chamam Cristal Que é o plástico transparente Quanto menos poluído Aquele material Mais valioso ele é Separa O tipo de papel também Que a gente chama De papel mole Tudo vai pra fora né Maísa Pô já temos aqui Temos aqui Uma empresa muito forte Toda regularizada E acaba sendo Até o intermediário Pro pessoal da cooperativa Por eles serem também De Três Lagos Eles tem essa sensibilidade E acaba até ajudando mais A cooperativa com os valores Pra depois posterior realmente Remeter ao estado de São Paulo Muito bem Isso nós estamos falando De tudo isso De lixo De materiais recicláveis Pra que você aí em casa Que está nos ouvindo Faça também a sua separação A latinha de cerveja Do final de semana O papelão O papel presente Que você ganhou ali e tal Vai deixando De lado Do lixo doméstico Dos resíduos ali Da cozinha Eu sempre dou uma dica Tenham dois tambores de lixo Na casa de vocês É muito fácil Eu tenho um tambor maior Que é pro reciclável Porque se você colocar O seu dia a dia Você gera muito material reciclável É a latinha do seu atum É o pote da maionese Da margarina Do seu detergente Do seu shampoo Do seu condicionador O rolinho do meio Do papel higiênico Então tenha um tambor grande lá Você vai colocando lá E o resto Que a gente separa Muito secos e molhados Que é o lixo do banheiro E da cozinha Daí você deixa No seu tambor de saco preto É o lixo que você gera De manhã, à tarde, à noite Você vai colocar no lixinho Vai colocar pra sua coleta pública aí E o da seletiva Você vai juntando o tambor Uma vez na semana Encheu Amarra o saco verde Guarda No dia da sua coleta Você vê Quem tem criança em casa É muita mais geração É a caixa de brinquedo Aquele presente Como você mencionou É o da noninho É o iacute Então você No seu dia a dia Você gera muito Você vai no mercado As coisas são muito bem embaladas Por questão de higiene Mas por outro lado É muito resíduo também Então você já vai jogando Ali no seu latão De saco verde Pra colocar no dia da coleta E quando você começar A reparar Na quantidade Da produção de lixo Que você gera Dentro de casa Vai ter uma noção O tamanho do problema Que você pode estar Acarretando para o meio ambiente Por isso Que novamente A gente está aqui Pedindo a conscientização Vamos falar da semana Do lixo zero Maísa Esse é um problema Ontem nós estávamos aqui Com o Luiz falando Né? Desse problema De Três Lagos De achar que o terreno baldio É a área de descarte De lixo Que coisa, hein? Infelizmente, Céu É Tem pontos críticos Aqui na cidade Nós temos uma fiscalização Então já desde 2019 Que o povo até brinca Pelo nome Que a gente titulou Como porco solto Mas justamente É para tentar pegar Os porcos soltos Dessa cidade Que descarta Qualquer tipo De resíduo A gente tem um problema Muito grande E de conhecimento Que são as lixeiras De acesso aos ranchos Aquelas lixeiras São para atender Os ranchos Você que tem Sua casa de veraneio Ou até os loxamentos Né? O Maresias O Oásis Pontal do Faia Solar das Gaivotas Pessoas que moram lá Gera resíduo comum Igual a gente aqui Né? Nos nossos domicílios Então eles ensacam Colocam nas lixeiras Eu não tenho problema Com esse tipo de resíduo Que são ensacados Que a coleta passa Três vezes na semana Mas ao redor Dessas lixeiras Animais mortos Lâmpadas Resíduo de serviço De saúde A gente já pegou Seringa Bolsas de soro Caixas de remédio Muita galhada Muita galhada Então assim Nós temos o buracão Do Jupiá Que serve tanto Para as pessoas Que moram na área Urbanizada Quanto para as pessoas Que moram na região No entorno Do Peru De rios, né? Isso Porque não deixa De ser zona rural É E olha que lá Já é tudo IPTU, né? A maioria dos ranchos Hoje em Três de Agosto Já é considerado Já paga-se IPTU Então nós temos Como eu disse A gestão de resíduos sólidos Do município É muito bem assistida Nós temos Praticamente todos os pontos Temos ponto de entrega De pneus inservíveis Que é localizado Dentro dos centros de zoonoses Nós temos o buracão Do Jupiá Que recolhe resíduos De construção civil Galhadas E resíduos volumosos Nós temos Coleta de animais mortos Nós temos coleta Dos resíduos especiais Que são os resíduos Serviços de saúde Dos estabelecimentos públicos Temos a coleta seletiva E o aterro sanitário Então assim Não há motivo Pra gente Da Secretaria de Meio Ambiente E eu como técnica Da área ambiental Chega a ser inconcebível Essa disposição Sabe? Essa falta de conscientização E muitas vezes Falta de educação Eu até me desculpe Colocar dessa maneira Educação Não, mas a gente tem que colocar De uma forma Um pouco mais rude Porque as pessoas Que estão nos assistindo E nos ouvindo Tenham consciência Porque Volto a falar Como eu falei ontem Com o Luiz Nós temos um quadro No TVC Agora chama TVC na rua Onde a população Pode mandar Sua sugestão Sua reclamação Ah, porque é prefeitura Ah, porque é prefeitura Sempre é prefeitura A culpada de tudo É prefeitura Sim Só que aí a pessoa Se depara Com galhos de árvores Que foram depositados Na rua Sim A prefeitura Não foi lá cortar sua árvore A prefeitura Não foi lá pegar e jogar Foi uma pessoa O morador Que cortou a árvore E simplesmente Deixou em via público É a falta de educação Sim Infelizmente E não é a prefeitura Que vai jogar o lixo Em área proibida Até porque a empresa Que recolhe o lixo Ela recebe por quilo Então pra ela Não é vantagem Ela dispor de maneira incorreta Então realmente É o munícipe Que faz isso É o munícipe Intencionalmente Ele não faz Ah, tô aqui Vou dispor Eu tenho muito problema também Quando falo eu Na secretaria de meio ambiente De ir nos canteiros centrais Simplesmente pessoas de comércio Tem lá o seu comércio Junta seu lixo Em vez de pôr na lixeira Ou esperar Na hora da coleta Porque muitas vezes Não tem lixeira Não tem um abrigo de resíduo Então não quer colocar na calçada Atravessa a rua E coloca Esses dias Nós pegamos em flagrante Um estabelecimento comercial Em frente à lagoa Atravessando a rua E colocando na beira da lagoa Sorte Que uma funcionária nossa Pegou em flagrante Já ligou O fiscal Foi lá Já orientou Claro Eles prontamente atenderam Mas assim Ele fez isso naturalmente Como se fosse normal Ele colocar o lixo Lá na orla da lagoa A gente também pegou No canteiro central Da Rosário Congro Outro estabelecimento comercial Colocou Só que esse estava Totalmente indicado Tinha várias etiquetas Nos resíduos Então daí a gente também notificou Pediu imediatamente A gente tem que autuar Tem que multar Não, não estou perguntando Tem que multar Não estou assim falando Não, tem que multar Eu como cidadão Não, é sério Como cidadão Que paga os impostos Como você Três Lagoense Eu fico indignado Quando você vai Ao cartão postal Eu recebi visitas De fora Neste final de semana Levei na Lagoa Maior Que é o nosso cartão postal Né Que é um atrativo Da nossa cidade E o pessoal Perguntou Nossa, mas aqui recebe esgoto? Aqui é pra Depois de esgoto? Não O cheiro é Não, não é Por que não? Estou vendo o lixo Estou vendo O odor Eu passei vergonha Me desculpa Os três lagoenses Eu fiquei com vergonha Porque um lugar Pra contemplação Como é a Lagoa Maior Como outros pontos Como Jupiá É A Cascalheira É um ponto de contemplação Pra você levar os visitas Tem uma capelinha Lá no Jupiá Que é a coisa mais linda Por que não transformar Em ponto turístico? Tem ali o pessoal Dos bares ali Por que não transformar ali Em um ponto turístico Pra que Possam Da gastronomia Mas só Como que você vai Sujo? Nossa Lá no Jupiá Outro bairro também Que dá bastante problema Assim, chama atenção É o Novo Oeste É O condomínio Os condomínios Todos ali Do Novo Oeste É uma geração muito grande E não só do lixo comum Né Eles jogam De todos os tipos de resíduo Que acaba comprometendo A coleta Porque o caminhão Chega lá Tem tanto sofá Em cima do lixo comum Que a gente não consegue Muitas vezes Coletar O resíduo Ó, nosso tempo é curto Mas a programação Pra semana do lixo zero Hoje Hoje vai ser o dia Lá no Arapuá Tá tendo dinâmica Lá com as escolas Daí na quarta-feira A gente volta Pra Vila Piloto Como na segunda-feira Fazendo uma ação De limpeza Junto com o pessoal Da Patrulha Florestinha Daí na quinta-feira Tem a Blitz Educativa Na sexta-feira Na sexta-feira A gente faz o encerramento Da gincana reciclável E eu queria deixar um convite Pro nosso domingo Fechamento Nosso encerramento Do lixo zero Que é a nossa ação mais importante Lá na Cascalheira Uma ação de limpeza Que vai começar Às oito horas da manhã Pra gente fazer Uma limpeza Dos nossos pontos Como você mencionou Um dos melhores pontos De potencial turístico Aqui do nosso município Que é a Cascalheira Todos convidados Lá pra nossa ação Muito bem Maísa Eu conversei aqui Com a Maísa Queiroz da Costa Diretora aí do Meio Ambiente Da Secretaria Municipal De Meio Ambiente E Agronegócio Pra falar aí de lixo Muito lixo Gente Conscientização Se sete horas Eu ia falar seis Sete horas e quarenta e um minutos Totó Tempo voa Isso Vamos direto Para as ruas De Três Lagos Onde está o repórter Alfredo Neto Ele está lá No segundo batalhão Da Polícia Militar Que vai trazer Mais notícias Informações Daquele confronto Que resultou na morte De dois homens Depois de um assalto A relojoaria Alfredo É com você É Israel Deu ruim Para os dois novinhos Que tentaram fazer a fita Achando que estava com a fita certa Mas não Se deram mal Porque temos Uma polícia atuante Daqui na nossa região E é claro A polícia unida Por quê? Durante esse assalto Foi a comunicação rápida E efetiva Que fez com que A ação desses dois Marginais Fossem frustradas Vamos só relembrar o caso Antes da gente dar início Porque no final da manhã de ontem Dois homens Um de 22 Já fazendo 23 anos E o outro de 18 Foram fazer um assalto Em uma relojoaria Na cidade de Brasilândia E durante a tentativa de fuga Acabaram confrontando A polícia militar E tombaram Vieram a óbito Após serem resgatados Durante esse confronto armado Os dois Identificados Como Gabriel Melo Alexandre E Cailon Juan Borges da Silva De 18 anos Tem diversas passagens Principalmente O Gabriel Melo Tem passagens Por Tráfico de drogas Homicídio Roubo Assalto E muito mais Estava até com Um mandado de prisão Em aberto Por conta de crime De tráfico de drogas A polícia militar Recebeu a informação Desse assalto A força tática Foi para a BR-158 Para poder Fazer a interceptação Dessa dupla Dupla essa Que não respeitou A ordem de parada Ali na curva da torre Então foi feito Um acompanhamento tágico Com sinalização sonora E essa dupla Não respeitou As ordens Policial Sacaram o armamento Confrontaram os policiais E é claro Não tem preparo Felizmente não tem preparo E acabaram tombando E agora a gente vai Conversar com o major Rogaciano Que vai falar um pouquinho Para a gente O Juliano Senhor Como se deu essa ação E como funciona Essa comunicação ágil Da polícia Para poder Dessa pronta resposta Contra a criminalidade Olá, bom dia Essa comunicação Se dá inicialmente Através do número 190 Assim que Foi ocasionada A situação Onde nós tivemos O roubo A joalheria Em Brasilândia A vítima Fez o contato V190 Com a equipe Policial De Brasilândia A equipe Deslocou até o local Visualizou imagens Obteve A narração Dos fatos Com uma das vítimas Que estava lá Pelo local Bem nervosa A senhora Proprietária Da joalheria E com essas informações Levantadas Imediatamente Foi reportada Que a sede Do segundo batalhão Em Três Lagoas O caso As nossas equipes Policiais Já estavam De prontidão Na rua Realizando Policiamento Ostensivo E de imediato Reportamos A situação A equipe Da Força Tática Para que deslocasse Até o município De Brasilândia Em apoio A equipe policial De lá E como Você já mencionou Ao realizar Esse deslocamento Pela BR-158 Ali próximo Ao quilômetro Quarenta A equipe Da Força Tática Cruzou Por uma motocicleta Com as mesmas características Com dois indivíduos Que tinham As mesmas características E assim Foi realizado Um acompanhamento Tático Aos indivíduos Que durante Esse acompanhamento Não obedeceram Os sinais de parada A solicitação E a determinação De parada Por parte Da equipe policial Mesmo assim O garupeiro Sacou De uma arma E apontando Para a equipe Não teve Outra alternativa A não ser A equipe Revidar Os indivíduos Estes foram Socorridos Após a ação Trazidos aqui Para o hospital Em Três Lagoas Porém Vieram a óbito Major E o que nos chama A atenção É que por mais Que alguns Pensam São jovens Um com 23 anos Outro com 18 Mas eram Perigosos Exatamente Infelizmente É o caminho Que alguns Jovens Escolhem Para seguir O caminho Da criminalidade E neste caminho A vida é bem curta Assim como eles tiveram Também Essa Infelicidade De cometerem Esse delito E serem Abordados Pela polícia militar E decidirem Confrontar As forças De segurança Assim como eles Nós temos Outros jovens Que em idade Tão juvenil Já tem Ficha longa Passagens Pela polícia Já tem Cometido Diversos crimes Infelizmente É o retrato De uma família Desestruturada Ou de escolhas Erradas Que jovens Realizam Major Eu acompanho Bastante As ocorrências Policiais As equipes Na rua E assim Aparentemente Para mim Eles não agiam Em Trasagoso Foi Meio que um trânsito Eles quererem Passarem por Trasagoso Já que um Era de água clara Há alguma informação Dessa dupla Ter participado Em Trasagoso Ou ter algum Planejamento Aqui em Trasagoso Ainda não Foi realizado O levantamento Nesse sentido Aqui por nossa equipe Haja vista A gente Também está Com o caso Sendo acompanhado Pela polícia civil Mas Dentro de poucos dias Saberemos Se havia Casos relacionados A essa dupla E esperamos Que a polícia civil Possa também Chegar a conclusões Nesse sentido Major Muito obrigado Um ótimo dia de trabalho Para o senhor E para toda a equipe Aqui do 2º BPI Muito obrigado Muito obrigado também Tenham um excelente dia E a polícia militar Do Mato Grosso do Sul Não para Estamos a postos aí 24 horas por dia É Israel Não tem como escapar Alguns podem até Levar a vantagem De ficar alguns dias Fora aí Mas assim que é descoberto A casa cai E vai preso Se o nosso amigo Antônio Luiz Poder Reprisar as imagens Temos aí a imagem Do Do rapaz aí De 23 anos O Gabrielzinho O Gabriel Esse Gabriel Além de estar Com o mandado de prisão Ele era de água clara Ele tinha passagens Por homicídio Roubo Assalto Entre outros crimes Já o Cailon De 18 anos Ele tinha Algumas fichas Policiais Por conta De menor Infrator Na cidade de Coxim Ele possivelmente Estaria vivendo Também Na cidade de Água Clara Não conseguimos Encontrar registros Aqui em Translagos Mas as contas Nas redes sociais E algumas abordagens Dele foram feitas Na cidade de Água Clara Essa dupla Que tentou Fazer esse assalto Temos a imagem De circuito interno Deles rondando O comércio Eles entrando Dentro dessa Relojoaria Fazendo A dona Do estabelecimento Comercial Mais uma colaboradora Como reféns E ainda fazendo O verdadeiro limpa Levando tudo Que tinha De mãos armadas Ameaçando As vítimas Após esse crime A dupla Acabou aí Reagindo A abordagem policial E todos Já sabem O resultado Que aconteceu Noticiamos Em primeira mão Aqui No grupo RCN de comunicação E fica O alerta Para todos A caneta Pesa Menos Do que Um par De algemas Trabalhar Não mata Infelizmente A vida Criminosa Não tem Aposentadoria Israel Muito bem Alfredo 7 horas E 49 minutos E esta ação Da polícia É uma resposta Para aqueles Que ainda insistem Em causar O horror Contra o estado Lembrando Que nós tivemos Um ataque Massivo No Rio de Janeiro Aqui A polícia Mostrou Como é Quem é que manda Nesse território Alfredo Daqui a pouco Você volta Porque a gente tem Um caso Também de um furto Na região central Que aconteceu ontem Tem uma movimentação Bastante intensa Também Do pessoal Do 2º Batalhão Da Polícia Militar Não é mesmo? Isso mesmo Israel Daqui a pouco Todos os detalhes Dessa ação Ali na área central Aonde Aquele velho Crime de furto De fiação elétrica Acabou mobilizando A polícia E também A população Que estava revoltada Israel Tá certo Alfredo 7 horas 50 minutos Vamos para um Rápido intervalo Totó Vamos para um intervalo E a gente volta já Com mais informações Do setor policial Também temos Notícias Do setor Da economia Volto já Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado Com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira Que cresce junto com você E estoque materiais Para construção Na Capitão Olinto Mancini 3.565 RCN Notícias Vem aí A quinta costelada Beneficiente do Hospital Auxiliadora Um dia para reunir Toda a família E amigos Para saborear Uma deliciosa Costela de chão Curtir boa música E se divertir Dia 3 de dezembro Domingo No Arena Mix A partir das 11 horas Toda a renda Será revertida Para a compra De novas camas Hospitalares Vendas de convite Entrada principal Do Hospital Auxiliadora Pela Rua Paranaíba E colaboradores Do hospital O evento Que já virou tradição Em Três Lagoas E região Informações Pelo WhatsApp 99206-2604 Construir é mais que vender Os produtos da sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na estoque Você encontra Todos os materiais Que precisa Para a sua obra Com as melhores ofertas Estoque e materiais De construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir Com a gente Sol A fonte de energia Mais abundante Do planeta Energia solar Fotovoltaica A fonte de energia Limpa e renovável Que mais cresce No mundo Três Lagoas Solar Empresa a referência Em instalações De placas solares Com tecnologia Conhecimento E inovação Três Lagoas Solar Rua Luiz Corrêa da Silveira 934 WhatsApp 998955576 www.trêslagoasolar.com.br São mais de 30 anos Fabricando móveis E renovando Todos os dias O compromisso Em produzir Da melhor forma possível O que há de mais belo E atual No mercado de móveis Móveis planejados A Formiline Conta com uma equipe Apaixonada por criar Os melhores móveis Com dedicação ao prazo De entrega Design E matéria-prima Certificada no mercado Resultam em ambientes Fascinantes Formiline Móveis planejados Sob medida Especialmente Para você 7 horas 52 minutos Terça-feira 24 de outubro Eu vou acionar O Alfredo Porque ele vai Fechar o setor policial Com aquela notícia Da busca De um assalto Que aconteceu Na área central Ontem De manhã Aqui em Três Lagos Alfredo É Israel Foi um corre-corre 13 horas e 50 minutos Calor de 40 graus Moradores ali Da rua Bruno Garcia Cruzamento com a engenheira Eu viro Mário Mancini Presenciaram um homem De pele morena Usando roupas pretas Furtando fiação elétrica De uma residência A polícia militar Foi chamada E ao perceber Que a viatura Estava a caminho Esse homem Saiu pulando Os telhados E muros Das residências E foi o maior tendel O pessoal jogando Pedaço de telha Pedarço de pau E o perigo O perigo A polícia militar Conseguiu recuperar A bolsa desse homem E dentro da bolsa Havia uma faca Com 30 centímetros De lâmina Perigoso Já tivemos Uma vítima Que tentou Segurar um ladrão E acabou sendo Esfaqueada e morta Então não tente reagir Deixe para a polícia militar Infelizmente Esse cidadão Acabou conseguindo fugir Mas a polícia Trabalha com as imagens De circuito interno Da região E já passou Para a polícia civil Para que faça o trabalho De investigação E identificação Desse homem Dentro da mochila Havia ferramentas Roupas E ainda vários outros objetos Para fazer o produto de furto Dentro da residência Ele já havia cortado Cabos elétricos Desmontado Um ar-condicionado Tirado torneiras Da casa E infelizmente Ele não conseguiu carregar E só para encerrar Israel Tivemos um homicídio Registrado No final da noite De domingo Começo da madrugada De segunda Lá em Brasilândia Cidade vizinha Aqui em Três Lagoas Onde teve esse assalto Lá teve um homicídio Também Onde na avenida Aviação Um homem de 19 anos Acabou morrendo Com três disparos De arma de fogo Após uma discussão Com um rapaz Ali que Segundo as testemunhas Eles teriam Entrado em discussão Uma vez de fato E por conta disso O suspeito Teria disparado Por três vezes Contra essa vítima O Cason Que é procurado Pela polícia civil Teria fugido E agora a polícia Militar e civil De Brasilândia Junto com a polícia Do estado de São Paulo Fazem buscas Para tentar Aprender esse homem E tentar Solucionar aí A motivação Desse crime de homicídio Israel Certo Alfredo Muito obrigado Pela sua participação A gente se vê Às 11 horas No TVC Agora 7 horas 55 minutos Vamos mudar de assunto Agora a gente vai falar De economia Quase sete Em cada dez brasileiros Não conseguem Guardar dinheiro No final do mês E no fim de ano Está chegando aí Momento de várias festividades Será que o consumidor Terá dinheiro Para comemorar? Pagar as contas Deixar de comprar algo Ou gastar além do que pode Esses são Alguns dos desafios Do brasileiro No início de cada ano Sempre há Uma listinha de metas Mas os meses Vão passando E ao final Será que ainda Há dinheiro para guardar? Essa não é uma tarefa Tão fácil Como parece Na grande maioria Os consumidores Sabem da necessidade De guardar dinheiro Para evitar Eventuais endividamentos Ou por algum objetivo Específico Mas será que os consumidores Estão conseguindo Guardar dinheiro Na poupança? Para a dona de casa Anaida Alves Guardar dinheiro Não está sendo Uma tarefa fácil Principalmente por causa Dos preços altos E dos baixos salários Não, não consigo Porque as coisas Estão muito caras E o salário nosso É muito pequeno Muito pouco A mesma situação É da locutora comercial Priscila Ela vê como um grande desafio Ter que guardar dinheiro Ainda mais Com as festas E comemorações De fim de ano Gente, não E está chegando O fim de ano? Não Olha, até tento Num aplicativo Do celular Mas a gente Meio que perde o foco Então, assim Na minha opinião A gente acaba Que não cumprir na risca Segundo o levantamento Da Confederação Nacional Da Indústria CNI Quase sete Em cada dez brasileiros Não conseguem Guardar dinheiro No final do mês A pesquisa realizada Pela Confederação Aponta o total De 69% Da população Que se enquadra Nesse cenário A técnica em contabilidade Juliana É aquela pessoa Que inspira a gente Quando o assunto É organização financeira Ela conta Que guardar dinheiro Não é fácil Mas traçar objetivos Podem ajudar Na hora de poupar Eu estou conseguindo Guardar, sim Não era um costume Mas é porque eu estou Com um objetivo Com alguns planos Então eu estou conseguindo Cada mês eu reservo Um valorzinho Para eu poder conseguir Alcançar o meu objetivo Para conseguir manter o orçamento Os brasileiros precisam Fazer alguns cortes De despesas E encontrar meios De conseguir comprar E pagar Uma opção encontrada Pela Naida É usar o cartão de crédito Para fazer compras E parcelar Para não pesar No final do mês Eu jogo o cartão de crédito E procuro gastar O mínimo possível Para poder conseguir pagar Ainda de acordo Com a pesquisa da CNI Entre aqueles que reduziu O consumo 61% Demonstraram otimismo E dizem ser Uma situação temporária Mas apenas 14% Dos brasileiros Pretendem aumentar Os gastos Até o final do ano Muito bem 7 horas e 58 minutos Vamos falar Do primeiro Fórum RCN De sustentabilidade Vamos até Campo Grande Com o Matheus Adriano Para falar para nós Da expectativa Por aí Matheus Está tudo pronto Meu amigo Bom dia Israel Bom dia A toda a nossa audiência Olha Israel Chegou o grande dia E está tudo preparado Por aqui A Rádio CBN E o grupo RCN Realizam hoje O primeiro Fórum RCN De sustentabilidade Com a participação De gestores E especialistas Na iniciativa privada E também do poder público Estarão presentes No Fórum O Carlo Pereira Que é presidente Do Pacto Global No Brasil E líder do Conselho Regional Na América Latina Além do Silvio Barros Que é engenheiro civil E consultor em ESG O Fábio Coelho Que é presidente Da Associação de Investidores Do Mercado de Capitais O governador De Mato Grosso do Sul Eduardo Hiddle E a jornalista Rosana Jatobá Que é mestre em gestão E tecnologias ambientais E apresentadora Do CBN Sustentabilidade É ela quem vai fazer A mediação dos debates Então nós vamos juntos Discutir os compromissos E planejamentos regionais Perante o ESG E como isso pode impulsionar O futuro E a solidez dos negócios Aqui no estado Tudo isso começa Daqui a alguns instantes Às 8 da manhã Com transmissão ao vivo Direto do Bioparque Pantanal Está tudo muito bem preparado Tudo pronto Para receber o público E trazer um grande evento Eu volto com vocês, Rael Certo, Matheus Obrigado pela sua participação E vale lembrar, viu gente Que o primeiro fórum RCN De Sustentabilidade 2023 Será transmitido Em todas as plataformas digitais Do grupo RCN Ou seja Facebook.com.jpnewsms Facebook.com.cultura.tvc O portal RCN67 Estará transmitindo aí Ao vivo O primeiro fórum RCN De sustentabilidade Travou Mas saiu Viu, Totó Enfim Quero agradecer A sua companhia Oito horas em ponto Amanhã Ela estará de volta Ana Cristina E eu te vejo Ao vivo Às 11 horas No TVC Agora Tchau Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira Que cresce junto com você E estoque materiais para construção Na Capitão Olinto Mancini 3.565 RCN Notícia Apoio Hospital Auxiliadora